O Brasil Plastiver está aqui sendo representado pelo Riba, que o Alberto está ali. Com a nossa equipe também, né? Gente, eu sei a minha equipe, não sou nada. Esse mérito não é só meu. Eu não posso mentir para vocês e dizer que esse mérito é meu. Eu tenho uma equipe de origem, a minha equipe tem oito anos comigo, oito anos, não são oito dias. E você só vem se a sua base for forte, a minha base é essa. Muito obrigada, vocês todos, a minha base é essa. Sem eles, eu não consigo. Eu não consigo. Tem pessoas que se saem da minha equipe, o força quebra. Eu não consigo. Eu não consigo sem Ana Pássima, sem Sandra, sem Queira, sem a gente. Eu não consigo, não adianta. Não vou falar para você, ah, eu posso, eu morro mulheres. Eu trago mulheres, mas para movimentar, não dá sem eles. Não consigo movimentar sem a minha equipe. A minha primeira palestrante foi a Sandra, minha amiga. Ela coordena tudo aqui. Nossa, quanta regra. Ela coordena tudo. Aquele é minha patrocinadora há oito anos. A Keyla, minha patrocinadora, foi a primeira pessoa que acreditou, a primeira empreendedora. Ela é o símbolo do empreendedorismo feminino dentro do curso da minha mulher, porque ela foi a primeira e ela ofereceu. E eu defendo demais o produto da Keyla, porque é um produto que vem das mãos de uma mulher brasileira. Luciana Straub, essa mulher que levanta essa bandeira, que é difícil segurar ela de pé aqui na Suíça. Que é saúde mental. Defendemos muito a saúde mental, né, Lu? Luciana é meu alicerce. É minha autoridade. Dona Fátima também está comigo desde o primeiro evento. As pessoas da minha equipe, elas não têm uma função assim, ah, essa faz isso. Elas fazem tudo, né? Então, Dona Fátima entrou com Keyla e com Sandra, também é portuguesa, também é da minha equipe. Então, muito obrigada, Dona Fátima, que hoje já traz a filha, que é a Beni. Essa coisa linda aqui, gente. Olha que mulher linda. E Portugal! Dona Fátima trouxe a Beni. Então, essa aqui é a comprovação que nós somos uma família, né? Então, muito obrigada, Beni, também, por você estar aqui com a gente esse tempo. E eu quero que vocês fiquem pra sempre, viu? Hugo também é meu amigo, um dos nossos melhores amigos, é o marido da Sandra, né? Também fica na porta. Monta, monta aqui, ontem eles penduraram esses panos pretos que essa sala é laranja, não gosta. Ficou tudo pendurado aqui. Conhece, sabe? Eles sabem fazer evento, no dia que eu faltar, eles podem fazer sozinho, porque eles sabem. Então, amigo, muito obrigado. As nossas famílias se entrelaçam, as nossas vidas se entrelaçam. Agora é o Zé Guedes, meu DJ, nota 10. Também tá comigo há oito anos. Oito anos esse DJ tá aqui. E, ó, faz festa pra caramba pras brasileiras. Quem quiser contratar o serviço do meu DJ, é só telefonar. E ele tá aqui comigo, também me ajuda. Não é só DJ, ele joga aqui, ó, várias posições, decora, arruma. Então, enfim, escolham bem a sua equipe, como eu escolhi a minha. E eu tô com ela há oito anos. Mas o seu parceiro tem que fechar com você. E o meu fecha. Vem, amor, ainda vou te mostrar. Vem, Hugo. Cadê? Uma aplaudida e muito, um grande aplauso. Gente, o Hugo faz tudo. Meu marido, ele me apoia em tudo. Cada decoração, toda essa decoração fui eu que fiz. Ele fez, ele colou. Ele escolhe cor comigo. Ele me ajuda a fazer divulgação. Ele diz onde eu preciso. Esse homem, sem ele, não dá pra mim, cara. Assim, é muito difícil. O Hugo sabe tudo. É o meu parceiro, meu parceiraço. Eu acho que Deus me presenteou com um casamento desse. Porque pra funcionar fora, pra funcionar aqui, dentro de casa, tem que funcionar. E funciona. Muito obrigada, meu amor, por ser esse marido maravilhoso que você é. A Ilha está aqui há pouco tempo com a gente, com o podcast. Mas, ela é da minha equipe, muito firme. Ela fecha comigo também. Mas a gente já é amiga há muitos anos aí. O Brasil Flash TV também, que está aqui representado pelo River. O Brasil Flash TV, quando eu comecei a crescer, né? Eu comecei a fazer eventos pra 200 mulheres. No último gala, nós tivemos 370 pessoas. Foi imensa. Eles me falaram assim, você tem que sair desse padrão. Você tem que trabalhar, ó, que nem televisão. Eles me ensinaram muita coisa, sabe? Eles foram catando assim, então, quando a gente faz eventos maiores, eles deixam tudo organizado. Eles rodam texto comigo. Eles me treinam. Eles treinam a minha equipe. Eles treinam o meu desfile. Eles treinam tudo. Então, o Brasil Flash TV foi uma peça fundamental pro meu desenvolvimento como produtora de eventos aqui na Suíça. Então, Riva e Alberto, muito obrigada. Muito obrigada pela experiência. Eles fazem jornalismo de verdade. Então, eu precisava realmente desse suporte, né? Do Riva e do Alberto. E hoje eu já me posiciono de outra forma. Eu sei como mostrar as mulheres, o que elas gostam. Porque antes, eu vi o Riva nas outras festas. Eu queria muito que ele estivesse no meu evento. E hoje ele vem, faz. E hoje ele é meu amigo, tá aqui como meu amigo. Então, muito obrigado. Frequenta a minha casa. São da minha família, realmente. Então, muito obrigado. Brasil Flash TV, Alberto. Que escreve muita coisa pra mim quando é mais normal. Porque ele arrasa no português, entendeu? Então, a gente tem que dar o que é... Ele faz as partes mais formais. É o Alberto. Então, eu tenho suporte. Eu tenho as costas quentes. Eu tenho muita gente boa. Que cuida de mim também. Então, eles são fundamentais. Alberto, River, todo o meu carinho, todo o meu respeito pela Brasil Flash TV. Vocês são profissionais sensacionais. Investem pesado. É a primeira web de vida suíça. Acho que é uma. Pra mim é a única. Não conheço outra. Então, Alberto e River, assim, tiro o chapéu. Além de profissionais de excelência, o material humano é sensacional. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz pra estar aqui do meu lado. Horrível, Alberto e toda a equipe, toda a família Brasil Flash TV. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e sempre com vocês. Eu disse que se eu nascesse de um homem, diretamente, não iria ter tanto brilho do que eu ter nascido de uma mulher. Então, agradeço a vocês pela existência. Obrigado. Gente, a Mirna me veste há muito tempo e hoje eu não tô com a roupa dela, tá ali, mas a Mirna me veste essa artista fantástica que também potencializa meu projeto trazendo um fashion show maravilhoso de roupas de alta costura. Então, a Mirna, com certeza, faz parte desse sucesso e, com certeza, consagrou o curso da minha mulher também. Mirna, muito obrigado, meu amor. Você é um artista sensacional. Te admiro demais. Obrigada. Linda, né? Parabéns. Parabéns. Parabéns.